O que é o presidente Kubitschek? Vai fazer o que lá? Vou conhecer o famoso Kenny do funil. Preciso de uma carona, pode ser? Entra aí. Cadê a mulher? Cadê? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL